Esta quinta-feira, todos os caminhos vão dar o pavilhão Vovicamirabra do Namib para o escaldante. 1º de Agosto, 4ª de Luanda, na final do Campeonato Nacional de Handball, 100º no Feminino. O desafio acontece às 18h, numa organização da Federação Galena de Handball, com transmissão da FANTV nas plataformas digitais. O melhor dos 7 metros a nível continental. Joga-se na terra da felicidade. Juntos, unidos, para andebolizar o país. Patrocínio Total Energia Indiana Catoca Sonangol Unitel Sonils Bai Ipura